Abre o olho, mas abre o olho mesmo. Se você tá comprando no lugar errado, não vai ter lucro mesmo, tá? Pra você que tem um pequeno comércio, tem aí uma pizzaria, um restaurante, enfim... Tem que comprar no açaí. Tem que comprar no açaí atacadista. Por quê, gente? Eles vendem no atacado. Aqui, olha, a gente separou, por exemplo, esse preço aqui, o vinagre. Quanto tá saindo? Vinagre tinto toscano, a 6,24, a caixa com 12. Caixa com 12, a 6,24, a unidade sairia quanto? A unidade sai 52 centavos. 52 centavos? Quase de graça. Quer mais preço legal? Vem cá, olha só. Aqui, André, é uma promoção especial mesmo. A importação açaí é o leite longa-vida argentino, Mil Caut. Quanto? Nós estamos vendendo a caixa com 12 litros por 9 reais. Isso quer dizer, um litro vai custar 75 centavos. 75 centavos? É quase de graça mesmo. Gente, é preço muito bom que eles têm aqui. Quer dizer, não dá pra perder de jeito nenhum. Aqui, por exemplo, olha, trigo pra quibe. Quibe Tuzolo. É o pacote de 5 quilos a 4,50. 4,50, Juliane? E nós temos equipamentos gerais, como já te disse. E as bebidas, nada mais com esse inverno, licores, conhaque e outros tipos de vermouth. Então, pra receber também muitas novidades aí, né? Temos tudo. Vários outros itens. Aqui, olha, açúcar guarani. O fardo de 10 por 1, 5,90 o fardo. Isso quer dizer que um pacote tá custando 59 centavos. Ele gosta sempre de dar o preço da unidade pra você ver como o preço é bom. E é quase de graça. Quase de graça. Ele insiste em dizer, quase de graça. Promoção até dia 15, no sábado, Rua Manilha 42, na Vila Carrão. Vila Carrão, altura do 3,600, da Conselho Carrão, ou pelo Viado Toricanduva, quarto farol à direita. Telefone 294-6000. Quer dizer, não vai perder, né? Vai pagar caro por aí, porque você pode comprar barato aqui no Açaí. Vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau.